Olá, tudo bem com você? Bom, hoje eu quero ensinar como a gente fala protetor solar em espanhol, e não somente isso, porque talvez até você saiba como é que fala protetor solar, mas sabe como é que fala colocar o protetor solar? Você vai se surpreender, são dois verbos bem importantes pra você entender, pra colocar um creme, né, como protetor solar, no nosso corpo, como é que a gente fala isso em espanhol. Essa aula está super rica, você vai aprender demais, mas, aliás, está aprendendo todos os dias uma palavra nova, uma pronúncia, algo de gramática. Essa playlist está muito interessante pra você que quer melhorar o seu espanhol. Então não perca mais tempo, você que não é inscrito, inscreva-se agora, estamos no nosso desafio de aprender espanhol todos os dias. Já foram mais de 220 super aulas pra você. Pega um tempo, pega o seu caderno, a sua caneta, dedique-se e assista todas as aulas. Eu tenho certeza que no final o seu castelhano vai dar aquele api super importante que você quer, certo? Bom, protetor solar em espanhol a gente fala protetor solar. El protector solar. A diferença aqui é que nós temos que colocar o C na palavra, né? Protetor, el protector. Também a gente pode escutar bloqueador solar, tá? Então nós temos aqui el protector solar. E como é que a gente fala colocar o protetor solar? Bom, todo creme que a gente possa colocar no nosso corpo, né? Um creme hidratante ou protetor solar, a gente pode usar dois verbos super importantes. Aliás, são três verbos, que é o verbo echar-se, el verbo poner-se e el verbo dar-se. Você pode usar eles de uma forma reflexiva, tá? Pra você dar essa ideia de colocar algum creme, às vezes alguma colônia, perfume, né? Coisas que nós usamos no nosso corpo. Então, por exemplo, eu coloco o protetor solar para ir à piscina. Me pongo el protector solar para ir a la piscina. Ou me echo el protector solar para ir a la piscina. Ou me doe protector solar para ir a la piscina. Você conhecia essas três formas, esses três jeitos de falar alguma coisa que a gente coloca no nosso corpo? Ou me pongo el desodorante. Me echo una colônia. Então, todas as coisas que você coloca no seu corpo, pode ser um desodorante, uma colônia, um protetor solar, um creme hidratante. E você pode usar esses três verbos, olha só. Aliás, eu vou deixar eles aqui na descrição, pra você consultar a conjugação deles também. Bom, se você gostou, não saia sem deixar aquele me gusta, porque é super importante, conforme o reconhecimento que você gostou da aula. E pro YouTube entender que esse aqui é um vídeo de conteúdo. Então, deixa aquele me gusta e a gente tem um encontro marcado, já que estamos no nosso desafio de aprender espanhol todos os dias, amanhã. Até amanhã, né? E nos vemos!